e boa tarde galera eu vou lá na seba agora levar um balde manga né galera final de semana que vem não consegue rocha mais um pouco né final de semana passada eu vou jogar hoje sábado que vem cedo jogar mais um balde ela tem um galão de milho lá então os portos estão chegando agora na região de novo e plantação que o povo cantou é todo ano igual plantou agora já tá bem grande já e já tem muitas notícias aqui estão vendo os porco aí na região aí é bom demais tinha parar de postar vídeo porque na seba tava tudo ruim tá vendo porquinho e agora eu vou lá levar essa manhã lá na outra na outra semana passada deu bom galera vamos ver o que que nós vai pronta da última caçada que eu eu tive eu matei aquele aquele porco e joguei lá dois balde manga como no vídeo passado tinha visto que tinha jogado e joguei mesmo só que ele matei só foi aquele porco matei ele também as mangas ficou lá vamos ver o que que sobrou da manga lá e ver né geralmente quando põe as mangas lá chupa as mangas tudo sobra nada chegando lá vou filmar lá para ver como é que ficou lá falou galera até mais e aí galera continuando o vídeo aí ó e os caros de manga tá aí o chupado aí ó o galão tá aí comigo aqui ó o chupado ali joguei mais manga tá aí ó então igual falei joguei as mangas aí agora tinha uns macacos pregos aqui eu tô aqui eles a câmera tá ali galera eu vou ativar ela agora eu vou cascar fora daqui eu vou ver se você sabe mas a rocha mais um aí né galera então beleza galera falou agora eu vou daqui eu vou lá na outra serva minha ver como é que tá lá chegar lá eu chamo para vocês também galera da cara não tá certo aqui né eu tava aqui pega aqui o mesmo quebra esse galinho aqui você pega um porco aí para nós falou galera até mais ó E aí galera falei que os pôr começou a voltar mesmo e tá voltando com força galera vou mostrar um trem aqui para vocês ali aí galera olha o cabelo rapaz do céu olha os rastros aí porque choveu demais essa noite moço do céu olha como está isso aqui galera olha os rastros aí rapaz do céu está voltando em peso galera olha aqui aqui galera está meio moiado eu estava aqui hoje hoje não agora é mais tarde mais cedo estou satisfeito galera olha aí a porcada está voltando galera essa ceba aqui eu vou matar a porcada demais na conta isso aqui tem uns uns 150 metros da minha ceba olha aí galera tudo mexido isso é porque eles não chegam em peso eles vêm para cá essa época do ano mas volta em peso vamos lá galera mexido lá barranco vou ver se eu acho mais alguma coisa vou passar na ceba aqui não sei o que está acontecendo voltando até uns dias atrás uns dois porco vindo aí isso é normal mas não estou vendo batido desde mais não aqui assim eu vi um rastro rastro de porco eu não fui lá na ceba que eu não vi rastro desde eu vou embora esquecendo de filmar vou mostrar ali para vocês olha aí galera batida velha cara essa ceba aqui ela é quando está bom é a melhor ceba do mundo olha para vocês ver o que é que faz casar o meu mirão deus aí então embora esquecem de filmar ali aqui eles não estão vindo não galera ainda não bem fraco aí galera perceba que minha aqui é campeã eu não vou colocar não vou colocar trato nela por enquanto agora as mangas que jogam aqui chupa tudo mas é na sumida vocês nem imaginam galera tanto que é bom ficar nessa espera aqui já viu o que está vindo aqui está vindo é cachorro aí essa ceba aqui mas nem é caçador de cachorro não está aí você nem imagina galera tanto que ficar nessa ceba é bom quando está bom de porco rapaz do céu é porco demais já a noite inteira porco andando aí galera vocês acham que está baixo não está não porque está aqui um desnível aqui ó porque está no 1 e 1 rapaz o último porco que eu matei e ó um trem vindo aqui não sei o que é não dá para saber o que é o racho direitinho olha aí galera o último cachaça que eu matei matei ele aqui assim ó não tirei ele aqui ó e ele subiu e bateu na cerca foi morrer longe uns 200 metros olha a situação dos meus filhos aqui é uma pena que eles não chegaram aqui ainda vocês veem que eu não estou mentindo olha aí como é que fica os pau descossar ali nossa válvula de escape nós tem né pontabão de porco um fica ali ó eu jogo um mizinho aqui quem entrar aqui morre entrar lá de lá morre quem quiser tirar de lá e correr para cá pega né e vice-versa é que infelizmente eles não estão eles não chegam ainda não olha aí olha aí pra vocês verem onde aqui tem tanto porco de lugar que eles vão para coçar arrancar a casca é é isso aí galera ficando por aqui e torcer que esse porco chegue logo nessa região que eu não aguento mais aqui você tá doido olha aí galera quando eles voltarem eu vou matar porco aqui viu eu meia aqui a soja já tá mais ou menos uns três palmos já eles entram muito é por aqui galera ó ó ó vem aqui porque que nós fez aquela válvula de escape ali ó eles entram aqui ó entra e sai aqui e aonde que eu entrei fazendo esse vídeo é isso aí galera um abraço todo escrito aí cheguei todo com Deus aí muito obrigado por tudo viu galera obrigado de coração mesmo agradecer a quem estão chegando aí no canal dando apoio aí é nóis galera obrigado de coração mesmo falou galera com Deus amém 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 Obrigado.